Olha, o cinema me inspira desde a primeira vez que eu pisei na sala de cinema. Eu acho que pelo ritual de se preparar em casa, de separar um tempo, de escolher o que quer ver e ir para a sala de cinema, né? Hoje a gente tem outras possibilidades, mas confesso que ir para a sala do cinema ter esse ritual é inspirador, porque eu sei que eu vou sair daquele espaço diferente a partir do que é me jogado na tela. Isso eu estou falando como ator, em ver trabalhos de outros atores, em acompanhar trajetórias de diretores em vários filmes, mas como cidadão também, né? O cinema te faz, acho que uma janela pensante, constante, direto nos teus olhos, né? A imagem te movimenta e eu respeito muito essa potência do cinema e quero cada vez mais ter esse tipo de experiência, né? Participar de um festival como esse é muito isso. A gente tem as melhores safras, onde a gente pode degustar com os olhos, né? Sabe carinho, sabe aconchego, é o que eu sinto por esse festival. Porque das vezes que eu estive aqui foram com filmes muito importantes para mim e um acolhimento muito importante também, carinhoso e respeitoso. Então é sempre um matar a saudade quando eu volto aqui para o Rio. Quando eu saio de Recife e venho para o Rio, para o festival, é como se eu estivesse matando a saudade de algo. Esse festival é importante em todos os sentidos, principalmente nos dias de hoje, onde a gente está vivendo um retrocesso gigante em relação à nossa política e à nossa cultura. Então você ter um espaço como o Festival do Rio para ver cinema, debater cinema e o que os filmes trazem como tema é primordial. Então assim, pena que a Prefeitura do Rio esse ano não apoiou o festival. E isso não é à toa. Eu acho que é muito expressivo e tem que ser levado em conta. Essa é a reflexão, porque um festival como esse merece todo o apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.